Fala galera, aqui quem? Fala vagabras, mano, com mais um vídeo pra vocês, e gurizada, hoje eu tô de gizmo, mano, com um carro estilo natalino aqui, faz um tempinho já que eu não jogo de gizmo, o carro que eu gosto e tudo mais, e mano, hoje é treino, 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 só que mano, hoje é um treino diferente, tá vendo essa aba aqui, featured, são os treinos que ficam em destaque, né, no jogo, e eu selecionei dois, mano, esses dois, redirect, xx, peg, hard, e também o varied difficulty ali, do rebound shot, mano, que dá ali 42 fases, os dois juntos, mano, E eu vou deixar o código deles na descrição, já vamos começar aqui por esse aqui de redirects, porque mano, esses treinos que ficam em destaque, são muito bons, então, vamos fazer aqui eles, esse aqui eu dei uma olhadinha, eu achei interessante, o outro eu não olhei, mano, o outro de rebound, eu só olhei o título, vai aquele, mano, vai aquele, tá ligado, vai aquele, nossa, que balada, mano, foi a cortes por 111, 111, mano, 111, eu tô de gizmo, né, gizmo, já falei, Mas enfim, vou falar de novo, tô de gizmo, um carro que faz um tempinho já que eu não uso, nossa, mano, ia 400 por ar aquele chute, e, nossa, mano, que gol, que gol, que gol, que gol, 212 por ar, não, 100, nossa, mas foi rápido, hein, foi ligeiro esse gol, e eu tô com ele estilo natalino, com essa toquinha de natal, porque, né, estamos em, Nossa, agora lá no ângulo, estamos perto do natal, perto do final dos últimos 10 dias do ano, do ano, nossa, o que que eu fiz, mano, achei que a bola vinha mais rápida, sei lá, agora foi, bonitinho, bonitinho, mano, esse aqui tem 30 fases, então eu vou ter que ir um pouco ligeiro aqui nesse treino, tentar fazer, nossa, eu buguei, esse aqui eu buguei, mano, Eu tentei fazer um negócio diferente, ó, eu tentei bater na parte mais de costas do carro ali, mas sei lá o que aconteceu, eu buguei e deu certo ainda, buguei e deu certo Ah, quase, mano, ai, misclick, quase que deu certinho antes, na ponta, na ponta, é, foi, foi, tá valendo, não foi aquele golaço, né, que a gente pode fazer, mas, a gente tem que dar uma lisada, a gelisada, mamãe, até vai são, ai me entristece, ai me entristece, mano, como é que vocês estão, é, Ah, tá de zoeira, trave, travessão e trave, travessão e trave, se batesse travessão de novo, ia ser, ia ser, ia ser xilique aqui devagar, mano, ia sair um xilique, quase, 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 caraca, não tão fazendo nenhum de primeira, quase, mano, lá no canto, lá no canto, gostei, gostei do golzinho, foi bonitinho até, foi forte no cantinho, né, foi forte, mano, é, louco, gizmo é um carro muito bom, muito bom, mano, Muito bônus, muito bônus, não, mano, não, o gol ia ser muito bosta, se muito, ó, esse aqui foi melhor, esse aqui foi melhor, não foi tão bonito, mas tá bem mais além do que o de antes, né, bem mais, bem mais, A gente tem que ir rápido, nossa, mano, com esses misclick aqui eu não vou conseguir fazer rápido, tch, aí, mano, cê é louco, eu dei um pulo e meio que acertei depois, sei lá, ó, tch, mas que foi, foi rápido, foi, né, mas que foi rapidex, foi rapidex, Nossa, ah, quase, de primeira, é, ia sair, nem sei se ia chegar até lá sem acabar o tempo, agora foi, né, beleza, Só vamos de gizmo, hum, nossa, tu, ah, que mentira, que mentira, como é que deu uma trave, ah, tem que ser um pouquinho mais forte, Ih, se entra, ia ser engraçado, nossa, foi, mano, que gol estranho, que gol esquisito, meu Deus do céu, minha nossa senhora, o impossível, Mano, olha aqui, gol estranho que eu acabei de fazer, vamos ver se a gente pula, ah, mano, eu achei que a bala vinha mais rápido, eu tô bugando, Nossa, vamos chutar 137, 132, ah, foi mais, é louco, foi muito rápido, hum, buguei, 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 buguei de novo, Tive um pouquinho mais, quase, quase, foi quase, ai, agora foi, quando a gente acerta a bola, a gente consegue fazer o golzinho, Foi bonito? Ó, foi bonitinho, não foi nada forte assim, né, que seja impossível defender, mas o direct foi bonitinho, Ah, ah, mano, eu errei, ah, eu foi tentado dar o, ah, eu fui tentado dar o, ah, eu fui tentado dar o pulo, não dar o pulo não, Tipo, o pulo pra frente, né, depois, mas, funcionou, funcionou, ah, mano, eu tô errando os mais fáceis aqui, Olha, eu tô errando os mais de boinhas, tu, cê, louco, 137, vou continuar 137 Por pouco, hein Por pouco, 133 Uma hora eu acerto Uma hora errei, mano Errei, esse chapeuzinho me buga Eu inteiro que sou ruim mesmo Ó, ó Beleza, beleza, só vamos seguindo em frente Vamos seguindo em frente, mano 18ª fase Aí, mano, de primeira, finalmente Finalmente, segundo só de primeira Ó, foi legalzinho Foi, foi legalzinho Ah Quase Ah Lá em cima Hum Por que, travessão Por que, travessão, você faz isso Comigo Eu errei a bola Eu errei a bola E agora foi, né Foi, ok, agora foi Nossa, soluço aqui Maroto Ah, errei, cara Esse aqui eu não posso errar, mano Esse aqui eu não posso errar E já errei duas vezes Minha taxa de erro Eu peço fazer três Aí Não errei Se eu errasse mais uma Eu deletava meu canal Tô zoando, né Nossa, 122 Podia ser 137, né Poderia Já errei essa Hum Aí, mano Aí, acertei Eu tentei fazer um negócio louco Mas não deu certo Fazer o básico dá certo, né Nossa, mano Foi rápido, mano 137 Cara, quase deu 137 Eu nem olhei direito Nossa, que golaço, mano De primeira Que golaço Deixa eu rever esse Esse foi bonito Foi um redirect preciso, né, mano Preciso Olha só Que gol Que gol belo Que gol belo Que gol belo Já errei Já errei Tinha que ter ido um pouco mais Não, não errei, mano Que que é isso, cara Eu achei que eu tinha errado Meu Deus, mano Esse gizmo é muito bom Muito AP Olha isso Bateu ali e entrou, cara What the fuck De primeira Mano, agora Embrasei Três fases seguidas De primeira Embrasei total Agora, mano Vamos lá Ah, misclick Mis... Não Quebrei minha sequência De fases De primeira Agora errei, mano Agora Agora é aquele abraço, mano Nossa Que errada Mística Você é louco Agora eu não acerto mais Agora eu não acerto mais Mentira Acabei de acertar O que que eu fiz no ar, mano Agora nem foi um freestyle Eu só Dei uma cabeçada no mouse E saiu isso aí, mano Você é louco Mas foi legalzinho Legalzinho, mano Seguindo aqui Ah, mano Tô errando a bola Não sei porquê Porque eu sou noobs Noobs Entraria, né Vagabras Mas eu prefiro Um golaço desse, mano Lá no ângulo, cara Olha isso Eu recusei Meu gol que ia ser de antes Que ia ser bem mais Esse aqui no ângulo Foi muito mais bonito Chega a ser cômico As fases que eu erro Que são fáceis, mano Chega a ser cômico Chega a ser cômico Nossa, que errei muito certo Tava mal preparado Pra esse tipo de fase Pular um pouquinho Mas girar aqui Não Pular um pouquinho Vim aqui Tei Aê, mano Golaço Golaço Ó, mano Tamo acabando o treino aqui De 30 fases Estamos Acabando Foi bonitinho Gostei Gostei desse Estamos acabando Então vamos Mano, o que que eu fiz? Eu buguei na bola Olha isso Eu pulei Fui dar o jump pra frente Eu travei com as rodas Mas deu certo Ah, errei Ah Ah Caralho na última fase? Não Que paula Beleza, mano Finalizando aqui 20% Fiz 6 de 30, né O famoso 20% Porque 6 vezes 5 dá Quando dá 30 Ó, matemática com vagabos, né, mano Beleza Fizemos esse treino aqui De 30 fases Agora vamos fazer esse aqui, mano De 12 fazinhas Variated Difficulty Alguma coisa Backboard, né, mano Esse aqui é de Dunks Então a gente já vou aqui Quase, mano Quase, quase Vem um pouco aqui Mais pro lado Dunk Não Não, não Não, não Não Acho que já vou demorar pra fazer, mano Já sei disso Ou um Mano Mano, me explica Como que entrou É o poder do gizmo É o poder do gizmo Como que entrou O geral acaba tendo tração nessa aí Se fosse com Octane E certeza que ia bater um tração E ia sair, né Ia sa... De primeira De primeira, mano Segunda fazinha de primeira Já pra não acabar o treino Com 0% Vamos ver A gente já voa aqui Não A gente voa muito alto Tem que voar mais... Ah, mano Como é que eu errei? Como que eu errei? Essa famosa fase Como que eu errei, né? Famosa Aí foi 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 Lá no Anglito Anglito Não foi tão forte Porque eu não sei Eu travei a bola Mas Foi Na caixa Não Tu Que? 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 Me explica Alguém me explica Aí Agora Ah, bom Se não entra Se não entra Eu já digo que a Psionics Mudou o sistema de kick da bola Porque não tem como Ah, a bola não vai Vou amar Ah, não vou pegar Ah, trolei Podia ter pegado Podia ter pegado Vou subir no teto, mano Vou subir no teto Há tempo Vou pegar aqui um Um Nossa, mano Que golanço Que golanço, mano Esse gizmo aqui Tá embrasado Subir no teto Pegar o jumpzinho, né? E ó Tem Gostei, gostei 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 Vamos ver a bater ali A gente sobe aqui Que? Aí, mano Aí, aí Aí, agora deu certo Depois de cinco travessão A gente consegue, né? Tive que dar um toquezinho Um pouquinho mais fraco Pro que a bola cair mais Se eu dou muito forte A bola não entra Mesclique Mas ainda dá pra pegar Ah, o tempo O tempo Nem me liguei do tempo Do... Não Como que eu errei? Como? 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 Agora Mano, eu ia fazer um dunk Muito bonito, cara Eu chutei pro lado Eu sou muito ruim mesmo Eu sou muito... Ah, esse aqui já trolei Ela vai na área Já vou aqui, ó E tem Na trave Na trave Eu sou apaixonado Por traves, mano É um lema aqui Eu sou apaixonado por traves É um fato, né? No argumentos contra fatos Vai ser um dunk? Ah, quase, quase Ficar um pouquinho mais atrás Assim Travessão Não é assim que eu quero Ah, não, mano Ah, não E o travesão Gosto de aparecer no vídeo, né? Aí, finalmente O travesão fala assim Vagabes Vou gostar Vou aparecer muito no seu vídeo Porque eu sou um cara malandro Nossa Nunca que eu vou pegar Eu tenho que sair voando aqui, mano Tenho que sair voando aqui E fazer Não é difícil É só É difícil de ler O kick dela ali no canto, né? Que é muito rápido Muito ligeiro Vamos ver a bola Não Já trolei Já trolei Ela bate Bem mais devagar Assim Travessão Travessão Foi Foi, mano Beleza Vamos caminhando aqui Para a última Última fase Última fase E a gente já começa errando, né? Já começa errando E faz um golaço E termina aqui Com um gol bonito Com um gol bonito Com o gizmo, né? Com o gizmo natalino, mano 183 km por hora 1, 2, 3 E, mano Finalizando aqui O segundo treino Mano, esses treinos Que ficam na aba Featured Sério Que treinos da hora O código desses dois treinos Estarão na descrição Mas, enfim, mano Tipo O que que dá para falar? Esses treinos aqui da aba Featured São muito bons Muito bons Eu recomendo muito Para mim são os melhores treinos Que tem no jogo São os que caem aqui na aba Eles ficam mudando, né? De não sei a quanto tempo Quanto tempo Mas fica mudando, né? Para ser vários treinos e tal E, mano Muito bons esses dois treinos O código ali estará na descrição Mas, enfim, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostou, deixa que like Bota aí embaixo também nos comentários Algum treino que eu posso trazer No próximo vídeo De transagorizada, beleza? E é isso, mano Aquele abraço Se você for no próximo vídeo Valeu E eu fui!